Você está procurando um sobrado para morar com a sua família, num condomínio fechado. Estou te trazendo o residencial City América, que fica em Pirituba. Para você que já conhece a região, sabe que Pirituba cresceu bastante. E fica na Avenida Raimundo Pereira Magalhães, você com certeza já conhece, que é a avenida principal ali em Pirituba. Todo o comércio e o local você tem para o seu dia a dia, para você que está investindo no seu imóvel. E ali é um condomínio fechado, com portaria 24 horas, sobrados de dois dormitórios, com duas vagas de garagem. E além disso, tem lazer para você desfrutar com a sua família. A quadra poliesportiva, playground, churrasqueira, estacionamento para visitantes, que é um conforto a mais para você quando recebe seus amigos. E agora preste atenção, porque ele já está pronto para você morar. Então você tem duas opções. Você pode dar uma entrada de R$ 11.200, usa seu fundo de garantia, tudo tranquilo. Faz o financiamento com o sistema financeiro de habitação. Aprovou o financiamento? Muda agora, sem problema algum. Ou para você que tem dificuldade em comprovação de renda, mas quer fazer a sua opção, faça um financiamento direto com a construtora em até 48 meses. Você viu que não tem como dar desculpas para não adquirir agora o seu sobrado de dois dormitórios em Pirituba, né? Agora não perca tempo, porque realmente encontrar um sobrado de dois dormitórios no condomínio fechado, para você já mudar, já morar com a sua família, é agora que você vai tomar essa decisão. Então, lembrando que tem toda aquela infraestrutura de bairro para o seu dia a dia, lembrando todo o conforto, porque é muito fácil você chegar, vem pela Marginal Tietê, passando a ponte do Piquiri, a segunda rua à direita. Faça o seguinte, vai ligar se você tiver alguma dúvida para 3644-6280. Agora, sabe o que você vai fazer? Você vai direto até o local, porque é plantão de segunda a segunda, das 9h às 18h. A vinda Raimundo Pereira de Magalhães, 3.233 em Pirituba. Incorporação, Anastácio, Empreendimentos Imobiliários, Construção, FGS e Vendas, GDL. Preste atenção, porque pronto para morar, sobrados de dois dormitórios, com duas vagas, no condomínio fechado, portaria 24 horas, onde você dá uma entrada como essa, financia o resto pelo sistema financeiro de habitação e já muda agora, ou então direto com a construtora, sem comprovação de renda, o que mais você está esperando? Com certeza nada, cor e reserve o seu sobrado.